Um Lannister sempre paga suas dívidas. Um Lannister sempre paga suas dívidas. Ação! O verão pode durar décadas. O inverno, toda uma vida. E a Guerra dos Tronos começou. Você ainda não leu Guerra dos Tronos? Ouça no seu celular o livro completo e esteja a par de todos os detalhes da história. Este livro foi gravado em uma superprodução com mais de 30 narradores e um estudo aprofundado da obra de George R. R. Martin. Ouça agora. Guerra dos Tronos chegou ao seu desfecho final. Mas aqui, a história está apenas começando. Um Lannister sempre paga suas dívidas. Valeu? Ficou bom? Obrigado, gente. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.